Nothing more for you It's a real world of you Oh, I can't not end you Oh, I can't not end you Oh, I can't not end you Oh, it's a real world of you Oh, I can't not end you João Barulhos Seu nível hoje Aqui no Seu Francisco O programa Variedade não podia ficar de fora Quais são os atletas de hoje? Até amanhã de manhã Fala Gazelinha, satisfação receber você aqui João de Oliveira, meu parceiro Satisfação total de receber aqui O programa Variedade é parceiro antigo do João Barulhos, né? Você sabe disso Hoje nós estamos com conta do Tome aí Já passou, turma dormiu E depois veio o grupo de eu te querendo também Obrigado pela presença, Gazela Faz o que você quiser aqui que a casa sua me empresta Mais um ano de vida Qual que é a receita pra estar jovem até agora? Lembrando que eu tô fazendo 40 anos Tô bem aí, né, Gazela? 40 anos de meio vivido Só cuidando da minha vida sem fazer mal pra ninguém O segredo é esse Fala comigo que você vai entender Hoje você veio curtir aqui Aproveitando o aniversário do João Barulhos Conhecer esse cara especial Gente boa Alegre, divertido Com energia contagiante E é isso aí Manda feliz aniversário pra ele hoje Feliz aniversário Valeu, velho Hoje é aniversário do João Barulhos Você, como da família Não podia faltar essa festa De jeito nenhum João Barulhos Um grande irmão Um fomentador da música Mato Grosso Esse é um prazer Estar aqui hoje na festa dele Aniversário do João Barulhos Nós vamos ver o pagode Vamos comemorar a festa Ou vamos ficar no celular hoje? Com certeza Comemorar Ele tem que sair do celular Aniversário do João Barulhos Manda um recado pra ele hoje Felicidade Tudo de bom Muita paz Saúde João Barulhos Olha Opa Hoje você veio curtir o aniversário do João Barulhos Sim Sou irmã dele Então Você é irmã dele Manda um recado pra ele João, eu te amo Aniversário do João Barulhos Manda um recado pra ele hoje Oi, João Tipo assim Feliz aniversário, João Você é uma pessoa especial pra nós Ele é a Turma do Bil A Turma do Bil hoje Vai cantar pro João Barulhos Aniversário do João Barulhos hoje 40 aninhos Pois é, na verdade já fizemos Foi uma primeira banda E depois agora Essa banda maravilhosa Tome aí E eu já quero convidar vocês Dia 19 Sexta-feira que vem Lançamento oficial da Turma do Bil Olha O programa Variedade Vai vir fazer a cobertura? Com certeza Aniversário do João Barulhos hoje Você não podia perder essa festa dele? Jamais A gente tinha outros compromissos Mas Provo aí Pera, pera, pera Pera aí Tendesse outros compromissos hoje E o pai está com o João Barulhos João Barulhos De longas datas Essa amizade aí A gente não podia deixar de vir E ele está fazendo só 4.0 4.0 Pois é Eu não sabia disso Eu achava que era 3.5 E aí 35? Eu achava que era Mas ele falou Surpreendeu Ele falou que era 40 Tá bem né Tá novo Tá novo Espero chegar assim 32 Com um cara de 50 Manda um recado para o João Barulhos Irmão Felicidade Que Deus continue te iluminando E já sabe que aqui você tem um amigo Você pode contar sempre com nós Manda um recado para o João Barulhos Feliz aniversário Que você seja essa pessoa super alegre Que você sempre foi E sempre vai ser E ele estará torcida por você Faltou um bolo né Faltou um bolo Vamos providencial É muito dez Muito dez Hoje é aniversário do João Barulhos Você não podia faltar essa festa Deixa eu só falar para você Essas pessoas que estão aqui hoje São visitantes Não são daqui da cidade Entendeu Cruzeiros aqui para conhecer E estão amando Entendeu E parabéns pelo aniversariado Ok Parabéns Muitos anos de vida Que Deus abençoe infinitamente Você está arrasando todas Ai eu estou causando aqui né Aniversário do João Barulhos Manda um feliz aniversário para ele João Feliz aniversário Tudo de mal para você Um beijo Manda um recado Para quem não veio hoje perdeu Quem não veio perdeu Ele está bom demais Manda um feliz aniversário para ele João Que Deus continue te abençoe Começoando Tá Você é um menino maravilhoso De um coração enorme Tudo de melhor na sua vida João Vamos embora Agora estamos juntos Obrigada Barulho Barulho Com o bolo Canal Para você Música 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 Tá duvido da noite, a sensação Tá de tudo rolar Vindo em sinais, caindo Vindo a noite passar Na ilha do sol Aqui no seu francês Vão balançar! Quem tá feliz? Sai do chão! Eu te conheço Eu te conheço Há um tempo atrás Na ilha do sol O instrumento me mandou te rodar Pra o meu gás Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço O instrumento me mandou te rodar Pra o meu gás Eu E no coração ficou a lembrança de nós todos Como querendo a verdade, como querendo o ar Pula, 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 pula Que na praia do mar, o farão da praia E no poema do rei da rocha, o graxão Vai embora, não te dá de tudo falar E no sistema está a remoção da morte passar Eu lembro se... Daia eu sou Daia eu sou